Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo vocês conferem mais uma aventura da G1Z1 Dessa vez a gente tá fortemente armado pra partir pra teta da igreja Fala aí galera, quem tá aí jogando aí, dá um oi Opa galera, boa noite pro mundo, vou de esse lado que nem no horário Peguei nessa porra Aperta F2 aí todo mundo, vamos pra igreja em nome de Jesus Housepipe todo mundo, Housepipe Beleza, beleza Vambora pra igreja então Agora você corrija a parte, fica fortemente armado Tá, beleza Vambora então, vamos pra igreja Vamos pra igreja Ai meu Deus, alguém ficou de lado de fora Tô logando, eu não acredito Beleza, vambora A igreja é pro outro lado Ah, vamos pra igreja, eu tô perdido aqui Vamos rezar? Vamos rezar em nome de Jesus, converteu-se fiéis a pau A nossa arma não é bíblia, a nossa arma é a 12 Galera, eu tô aí nessa base aqui dos BRs Eu tinha encontrado com um deles aqui no vídeo anterior Se você viu a senha que eu falei, você com certeza não vai ouvir Não vai ouvir porque eu vou botar um pi no vídeo, então Eu sinto muito, cara Você não vai poder invadir a base dos caras Se bem que vai ter wipe também, então Vai mudar tudo A gente está indo no dia anterior da wipe aqui Para tentar Gastar todas as balas nos gringos Na amizade, né Na amizade sincera E tem uma munição aqui, ó Eu peguei Boa Boa A igreja ali, galera Tem coisa do cabeçando pra igreja Tem uma galera boa, acho que são oito pessoas agora, né Somos oito Mas nem todo mundo está falando no TS Por uma questão de, tipo Eu tive que mutar uma galera Deixei uns três ou quatro falando Porque Se não, fica muita gente Tem carro aí Alguém volta na base Eu ia Meu Deus, tem um carro mole aqui Eu ia pra igreja Ai, a fila é de vinte e três pessoas Então não desisti Ó, tem um carro, mas deixa eu ver quanta gasolina Quanta gasolina tem aí Um por cento Ah, então vamos embora Que eu não tenho gasolina Vamos embora pra igreja A igreja é mais sincera Posso dar uma dica pra vocês aqui Antes da gente chegar na igreja Claro Tirem os seus sapatos Ah, é, verdade É bom pra não sujar a igreja, né, cara Respeito, porra, né Tá na casa de Deus A igreja tá pouco suja A gente não quer piorar ela E a gente vai limpar ela com sangue Vai limpar com sangue É isso aí Calma aí, ô, merda Espera aí, tem gente que é atrás aqui Ai, meu Deus do céu Olha aí, olha aí o jogador ali na frente Ai, é você Porra, que susto Teu bug não deu nome, cara Quase, porra, eu tiro nas costas Você virou pra olhar Porra, porra, você pula essa cerca aí, cara Caralho, eu me sinto inútil Não consigo pular Aqui é assim, você aperta Ah, consegui Consegui na F2 F2 F6 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 A gente vai fazer Ó, tô com a algema aqui Se a gente conseguir Se bem que vai ser meio difícil Pegar um gringo pra render ele com a F2 Com esse grupo aqui inteiro Vai ser tipo Os caras vão É difícil de render Porque eu me marco Eu dou barra e respawn Mas não deixo meu algema Ah, não, é Mas tem gringo que aceita, cara Tem gringo que gosta De Cinco vertões de cinza Dá um ali embaixo Falei assim, ó Give me your pellets protection I'm not killing Aí o cara foi e jogou no chão Wait, wait, wait Jogou no chão, aí Puta, que o plano sacado aqui Vê se tá certo Parkour Vamos mirar aí P13 agora, né P13 agora, né É, aqui o bagulho come Ah, bagulho come Ah, a FBS come também Pô, pô, pô Depois que eu entrei pra essa igreja aí Tudo mudou, cara Espero que Vamos fazer na missa Cada um serve aí Conta a sua testemunha de vida, Alex Conta a sua testemunha de vida Vamos Tá, beleza É muito bom hoje ver que a missa está cheia Em nome de Deus Todo mundo abençoado É isso aí, vamos chegando mais Olha, a igreja enchendo A igreja enchendo Em nome de Jesus Isso é um milagre Em nome de Jesus Aleluia Tira a missa de costa pra mim Que eu não quero morrer Isso Virando na porta Em nome de Jesus Todas as palas estão abençoadas E... E tá todo mundo Vamos embora Deixa eu fazer um sermão Deixa eu fazer um sermão Ai, cara Tomei uma porrada aqui Olha, só um milagre Só um milagre Eu vou entrar na igreja de joelhos Amigos Irmãos Cheguem perto do altar Sinta o poder do altar Aperta F2 Para Jesus Aperta F2 Diga Aleluia, irmãos Aleluia Olha, amigos Tirei do meu cu uma 12 Isso é um milagre de Jesus Só um milagre Essa igreja já foi mais vazia Tá ficando cheia Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Vamo pra cima Vamo pra cima Vamo pra cima dos gringos Inaugurou a igreja Vamo pra base Vamo pra cima Nesses filhos da puta Crianças de gringo Caralho Caralho Ai, meu Deus do céu Galera, que geralmente você tem movimentado E hoje vai dar o ar Acho que o pessoal é um pouco desanima Também Aqui é um player por metro e quatro E aí? E aí, quem entrou? Quem entrou? Sou o maior sonho Não, não faz isso comigo Nós estamos gravando Vamo pra delegacia então? Bora, bora Bora que ali vai ser lugar Vamo tentar dominar a delegacia Nunca consegui, cara Sempre quando eu vou pra delegacia Eu tô sozinho E aí eu me fodo pra grupo Dessa vez a delegacia vai Nossa Agora Jesus, você está em nome de Deus Você está acompanhando Zumbi mal Morre, Jesus Ô, morre, zumbi Ô, ô, jovem Messa essas palavras, jovem The priest The priest Vamo Tô mandando arma ali Ó, tem templero ali Templeiro ali, ó De arma Teu merda Morre, teu merda De capacete Que o de gringo Que o de gringo Que o de gringo Que o de gringo Tem um lá na frente Tem um lá na frente Lá na frente Vamo tentar Vamo... Vamo... Vamo tentar ver se na delegacia tem gente, hein Eu acho que tem gente na delegacia É mais perigoso É mais perigoso Alguém Alguém? Krog? Eu sou um... Krog Krog Eu estou aqui para te salvar, Krog Vá Eu sei o que você está aqui Eu estou aqui Me matando Vá Me matando E não te matando Oh, meu Deus É louco Krog, vem fora, mano Ela está tentando me matando Vá 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 Oh meu Deus! E aí, Jenny! Jenny! Cadê esses gringos, cara? Eles tão lá em cima? Tá aí dentro, tá aí dentro. Tá aqui no rumo dos escados. Eu acho que ele tá ali, ó. Eu tô vendo... Jenny! Vem fora, kid! O tiro vem o Death Boy. Ó, o Nolasco tá assim desperto aqui, hein. Tá deixando vocês correr aí e ele tá de bote. Ó, os caras tão lá dentro. Ó, os caras tão lá dentro. Tá ali, em cima da delegacia, ó. Tô vendo lá a cabecinha dele, ó. Tô vendo, tô vendo. Ah, ali? Aquele azul ali? É, tá em cima da delegacia, dá pra procurar o Tom dele ali. Ah, é, pode crer. Pode crer, pode crer. Tem que parar com o Tom dele ali. Esse zumbi safado aqui. É, foi eu que eu tirei no zumbi aqui pra ele parar de... De apunhar. Cara, então... Alguém botou mina ali na mesa? Pra ver se... Eu vou tentar botar. De filme, de filme. Ai, caralho. Vai lá então, vai lá então. Bota lá que eu vou dar um tiro nessa porra pra estudir. Se der, né? Peraí, tô indo, tô indo. Olhinha, mata o zumbi aí, por favor. Ah, eu tô indo devagar. Eu tô me lembrando daquele filme, sabe? Aquele filme do... Que teu nome, gente? O americano? Opa, opa, caralho. Tira de mim. Ai, meu Deus. De barra da mesa. De barra da mesa. Botou? Tá, vou... Vou dar um tiro nela. Alguém atirou não sei da onde, velho. Deixa eu tentar, peraí. Opa, me atiraram. Hum, caralho. Hum, caralho. Eu tô tomando tiro. Tô na merda. Tô na merda. Vem. Ah, eu vi, eu vi. Tá na janela do outro prédio. É eu entrar aqui pra recuperar a vida, que eu tô... Me fudido. Acabei de ver, acabei de ver. Acabei de ver. Valeu, cara. Obrigado. A mina não consegui atirar, não, cara. Morreu. Boa. Morreu, morreu, morreu. Eu acho que sim, travou aqui. Aham. Ó, pega minhas balas. Tem balas de dois. Onde que eles estão? Se vocês olharem, na direita de vocês, onde vocês estão olhando, em cima de um prédio, na janela. Tinha três. No outro prédio? No outro prédio, né? É. No outro prédio, é. Pode criar. Tá vendo onde o merda moveu aqui, Zé? É. É o meu gringo, motherfucker. O cara tá ali, ó. No prédio da esquina. Fala de sniper e... Bomba. Tem uma bomba ali. Porque quem que vai me pegar um deles? Ó, o cara tá lá no prédio! Galera! No prédio da direita ali tem um... Tem um gringo, filho da puta. Vou pegar esse merda. Bota a cabeça, teu merda! Bota a cara! Cê sabe, a janela mais alta do prédio. Sim. Sim, eu tô vendo. Tô com medo do prédio aqui, da delegacia, tomar um tiro daqui. Que eu tô... Vai ali. Tenta pegar aquele... Ó, esparra uma bomba aí, ó. Nessa parte mais aberta aí, ó. Esparra uma bomba aí. Pra proteger vocês. Só tem essa entrada pra poder chegar até vocês. Opa, caralho! Aí também tiro! Filho da puta! Eu ouvi. Veio lá de cima do telhado. Nossa, velho. Veio lá de cima do telhado. Daqui do prédio da delegacia. Ó. Zé. Oi. Vamo... Pegar seguindo lá em cima, cara. Todo lado de lá. Foda, agora é achar onde eles estão, né? Onde é que vocês estão, mais ou menos? Só pra... Ó, tô bem, não. Tá lá dentro da delegacia. Esse carro cocô dele. Eu vou dar... O famoso reset no computador porque meu jogo crashou. Que merda. Da volta. Tá tensa essa delegacia, hein. Pra dominar ela. Não, cara. Derruba ele, Zé. Tô pulando o cara, velho. Tá bem o cara, velho. Tá tensa. Eu vou... Eu vou correr pra cá. Eles estão lá... Ó, tá vendo... Aqui, galera. Tá vendo? Tá me vendo aqui? No prédio da direita. Aqui onde eu tô olhando. Aqui, ó. Aqui onde eu tô olhando. Tem um sniper lá no outro prédio. Tem um sniper tudo quanto é canto agora. Tá vendo? Tá vendo? Tem um cara lá no último andar. Na última janela. Lá em cima. Tô tentando pegar ele daqui, mas eu não consigo. Pode dar... Ó, tem... Tem player aqui? Tem player aqui? Olá. Obrigado, velho. Ei, gringo! Ó, ele vai na mina, ele vai na mina, ele vai na mina! Ele não explodiu na mina, não? Filho da puta! Pode, pô. Ele me colocou embaixo. Cuidado do lado dele. Matei. Que diabos? Isso não é legal. Matou? Ah, atirou nele, ele não tá morrendo. Não é não. Ele explodiu a mina? Filho da puta, cara. Ele não explodiu a mina, cara. Oh, oh, meu Deus. Ele tá colocado embaixo. Dei bolinha, pegou. Ah, ele morreu! Ah, ele morreu! Ali, ali, ali! O cara ali dentro! Vou pegar a Lili aí, tá na... Ai, merda! Eu gosto de ter uma... Granada de... Que gás, hein? Aqui, aqui, galera! Player aqui, galera! Entrou, entrou! Ai, sei que... FFX é o quê? Morta, merda! Caralho! Matou? Matou? Eu tô... Ai, morri! Filho da puta! Caralho! Ah, você tá tão feliz, cara! Ah, meu Deus do céu! Vê se eu consigo dar respawn ao APR! Vamo ver se eu... Dá sorte! Que merda! Ih, nasci em três! Ih, tô longe pra cacete! Então é isso, meus amigos! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje! A gente não conseguiu matar todos os gringos, mas a gente fez uma treta ali maneira na delegacia! Caraca! Se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal pra continuar acompanhando a série da H111 e outros jogos que vem por aí! Galera, manda um abraço aí pra todo mundo aí! Móó tiroteio de 12 aqui na delegacia! Abraço aí! Valeu! Valeu, valeu! Falou, meus amigos!